Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de saúde da criança e do adolescente. Eu sou a professora Anne e nós daremos continuidade ao tópico de crescimento e desenvolvimento agora do período de 2 a 4 anos. Na aula anterior, nós demos início a essa questão desde o primeiro mês de vida até os 15 meses, 18 meses de idade e agora entrando já em outra fase, um pouquinho maior de crescimento e desenvolvimento dessa criança. Então, entre 24 e 30 meses, no motor grosso, a criança já vai estar correndo, subindo escadas com a ajuda de um adulto, um degrau por vez, abre portas. Então, esse processo de subir escadas já demonstra que ele já tem uma força muscular um pouco maior, uma destreza um pouco maior desse desenvolvimento grosso, tá? Abrir portas já também mostra uma força maior de membros superiores, tônus muscular mais elevado, então tudo isso leva em consideração esse desenvolvimento motor, certo? E no motor fino, ele consegue usar a colher para comer e segura bem o seu copo. Nesse momento, é importante entregar copos que não sejam de vidro, porque ainda tem um risco de queda, certo? Mas ele já consegue fazer uma prensão maior para conseguir levar esse copo à boca e segurar mesmo que tenha líquido ali dentro e fique um pouquinho mais pesado. E também ele consegue usar a colher, que se a gente for para pensar, a colher, ela exige de nós um pouco mais de destreza também, de pegar o alimento, segurar a colher e levar até a boca, tá? Então, ele começa já a conseguir fazer isso com essa idade, porque antes disso, geralmente eles pegam a colher de forma incorreta, né? Porque ainda não tem essa destreza manual, não conseguem muitas vezes levar essa colher até a boca, às vezes leva mais com dificuldade e acaba derrubando mais do que comendo efetivamente, né? Entre 36 e 42 meses, o motor grosso, ele vai alternar os pés para subir escadas e consegue pedalar um triciclo. Ele consegue ter essa coordenação de fazer o movimento de bicicleta e também ele consegue subir a escada, geralmente aqui ele já sobe escada sem precisar de muito auxílio. O motor fino, ele vai comer sozinho, calçar os sapatos, ele pode começar a tentar amarrar o cadarço, que também exige uma motricidade fina um pouco mais apurada, tá? Aos 48 meses, o motor grosso pula de um pé só, anda de bicicleta. Então, o fato de pular de um pé só, ele vai necessitar de um desenvolvimento grosso maior, certo? Um motor grosso maior, mas também aqui um desenvolvimento cognitivo relacionado à questão do equilíbrio. Para que ele consiga pular de um pé só, ele precisa ter equilíbrio para isso, certo? E andar de bicicleta é a mesma coisa, exige um desenvolvimento motor maior, mas também vai exigir dele um certo equilíbrio, uma certa coordenação nesse procedimento. E no motor fino, ele segura e pinta com lápis, faz desenhos, escova os dentes sozinhos, talvez desenhos ainda muito infantilizados, né? Escovar os dentes, ele ainda precisa talvez de orientação na hora de fazer o movimento, porém ele consegue efetivamente desempenhar essas atividades. Pintar, talvez ele não tenha um movimento de coordenação no sentido de pintar exatamente em todo o círculo que tem ali, ele pode tirar um pouquinho para fora. Mas é um processo de desenvolvimento que quando ele conseguir atingir uma idade maior, ele vai conseguir fazer, fazer desenhos cada vez mais elaborados, mas também depende muito do estímulo que ele vai receber em relação a isso. É necessário que os pais, então, nesse momento, apoiem os seus filhos a cada conquista do seu desenvolvimento, como eu falei para vocês, estimulem os filhos, orientem as famílias a estimular a criança. Ah, ela pintou, ela fez um desenho, olha, estimula, elogia, ensina a desenhar mais dentro daquele lugar, vai tentando delinear esse processo de forma paciente, mas que também traga esse estímulo que ele necessita, que vai desenvolver tanto a parte motora quanto a parte cognitiva. Encoraje-o, né? Se ele quiser andar de bicicleta, se ele quiser fazer alguma outra coisa, subir uma escada, estimule também, dê a mão, auxilie ele nesse processo, dê novas atividades. Ele conseguiu fazer um desenho na folha? Pega uma outra coisa que já tem o desenho pronto, para que ele possa pintar dentro do desenho, sem sair para fora. E também dando cada vez mais exercícios diferentes, variando tudo isso, mas também que exige uma complexidade um pouquinho maior, porque conforme ele for desenvolvendo aquilo mais adequadamente, ele vai conseguir desenvolver outras ações mais complexas ao passar do tempo. E a fim de estimular seus sentidos e o fazer progredir. Então, também como eu falei, não somente a parte motora, mas a parte cognitiva, que é super importante. Se a criança sentir confiança, terá mais força para avançar. Quando a gente estuda psicologia aplicada, a gente sabe que tudo o que acontece com a criança, hoje, vai desencadear quem ela será como adolescente, adulto, idoso, certo? E quando ele sente confiança, isso é até uma das fases do desenvolvimento, ela vai querer fazer outras coisas, ela vai querer se desafiar, ela vai querer avançar em outros sentidos, tá? Então, esse estímulo também vai ser muito importante. Lembrar que aqui nós estamos falando de idades médias para cada conquista, o que pode variar de criança para criança. E é por isso que o acompanhamento regular com o pediatra, com a equipe de enfermagem, com a atenção básica, nesse momento, vai ser imprescindível. Por isso eu falei, em alguns momentos, esse é um parâmetro mais genérico, né? É o que acontece com maior frequência, é que as crianças desenvolvem essas atividades nessa faixa etária. Porém, isso pode ser alternado alguns meses para mais, alguns meses para menos, mas até que ponto isso é patológico? Então, ele precisa sempre fazer o acompanhamento, as rotinas de consulta com a enfermagem, consulta com o médico, tá? Porque se tiver alguma coisa fora desse desenvolvimento, a gente tem que entender o que está acontecendo. Por isso que eles têm a cartilha da criança, que tem aquele gráfico de desenvolvimento infantil, que eu já mostrei para vocês em outros momentos, que vai mostrar desenvolvimento normal para a idade, atraso para a idade, acima do que é esperado para a idade. Então, esse gráfico também vai ajudar a gente a nortear as nossas ações dentro daquilo que é esperado e o que não é esperado, ok? Aí a gente fala sobre o desenvolvimento neuropsicomotor, né? De acordo com as idades, o que ele pode fazer também, entrando dentro desse contexto que a gente vem falando nessas duas últimas aulas. Então, recém-nascido, existem os reflexos subcorticais, são os reflexos mais primitivos que toda criança nasce, ela vai ter automaticamente. Um mês, ele vai conseguir seguir a luz, ele ainda não vai enxergar, mas ele vai conseguir identificar onde está e seguir com os olhos. Dois meses, ele vai sorrir e balbuciar, mas somente sorrisos, ele não tem falas efetivas nem nada disso. Três meses, ele vai começar a tentar sustentar a cabeça. Com quatro, ele vai agarrar objetos. Com cinco, ele vai girar sobre o abdômen. Basicamente, um resumo do que a gente já falou até aqui. Seis meses, ele vai manter sentado. Sete, prensão, palmar. Oito, pinça digital, certo? Nove, põe-se sentado. Dez meses, engatinha. Onze, ele vai dar passos com apoio. E de doze a quatorze meses, ele já vai andar efetivamente sozinho. Talvez, precisando, às vezes, se segurar em alguma coisa. Porém, já é um andar mais efetivo. Ok? E aqui, outro momento de desenvolvimento das crianças. E como os pais podem auxiliar nesse processo. Estimulando, encorajando, fazendo alguns procedimentos em conjunto com a criança. Porque ela vai sentir essa parceria, vai se sentir segura. E cada vez mais, ela vai caminhar para um desenvolvimento mais saudável e harmonioso. tanto de forma motora, cognitiva, mas também a parte psicológica. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.